Quem poderia imaginar um ensaio fotográfico em meio à pandemia? Com um fotógrafo a quilômetros de distância do cliente? Pois é, essa ideia virou realidade na cabeça do Jonathan Dourado. Com uma câmera na mão e uma ligação pelo celular, o profissional transforma uma videochamada em um ensaio de encher os olhos. Os detalhes inovadores do fotógrafo fazem toda a diferença. E nesse período de pandemia eu estou fazendo ensaios online, onde basta a gente ter internet, eu faço uma videochamada para você e a gente faz umas fotos interativas e bem lúdicas. Eu coloco o celular em uma composição e um cenário escolhido e nisso a gente vai se interagindo. Eu vou direcionando vocês daí e vou tirando fotos daqui, tudo em casa. A empresária Mara Marques conheceu o projeto e resolveu juntar a família para um ensaio bem criativo e diferenciado. Ela conta como foi a experiência. Foi totalmente inusitado. Quando eu vim na rede social, eu quis logo fazer. Eu indiquei para as amigas, porque eu acho que a gente tem que cuidar da gente, né? Por dentro, por fora, da casa, de dentro, da casa, de fora. E foi um momento que eu vivi intensamente aqui com os meus filhos, com o meu marido. Foi uma manhã super descontraída. A gente brincou, a gente sorriu, a gente se esforçou para fazer uma foto legal e foi muito, muito, muito gostoso. A gente improvisou o que tinha em casa, não foi nada programado. A gente pegou os elementos de brincadeira para brincar, porque sabia que com criança pequena ia ser melhor assim, brincando, para ficar bem descontraído mesmo, bem natural. Legenda Adriana Zanotto